Bem pessoal, bora continuar aqui, né? A série de Resident Evil 7, sendo bem sincero, pessoal. Ó, a Evie está lá em cima. Ontem eu gravei com um certo sono, sabe? Então a verdade é que hoje eu estou começando a gravar aqui, né? Estou continuando a gravação, continuando a gravar os episódios. E sendo bem sincero, eu nem lembro direito o que aconteceu no que diz respeito ao que a gente tem que fazer. A única coisa que eu lembro, mais ou menos, é que a gente tem que pegar um cabo e colocar no elevador, né? Mas vocês vejam que a minha memória, assim, é péssima, pessoal. Me desculpem aí, mas ontem realmente eu gravei com um pouco de sono, para não dizer muito sono, sabe? E acaba que isso me atrapalha, porque aí chega no dia seguinte aí que eu não lembro nada mesmo. Será que dá para ir para cá? Ó, eu destranquei. Interessante, né? Mas eu não vou sair daqui sem antes visualizar as outras áreas, né? Deve ter coisa aí. Se bobear, a gente vai achar o cabo, né? Que a gente não está precisando. Eu lembro que a gente deu alguma nota. Ah, dá para ver os objetivos aqui, né? Vá para o andar inferior e salve o item. Conserte o elevador, encontre o fusível. Encontre um cabo de força na ala médica 3A. Então tem que ir para lá, né? Ala médica 3A. É o próximo andar, né? Abra a porta com o agente corrosivo. Pegue a metralhadora, ó. Encontre a chave do armário do capitão. Então tá aí, né? Apesar de eu não lembrar tanta coisa, né? Ai, caramba. Aí não, hein, bicho. Aí não, hein, bicho. Vamos, Mia. Por favor, né? E aí, o bicho vai ficar lá? O que vai acontecer? Não sei. Estou verificando aqui se tem algum item, né? E tem, pelo jeito. Munição de metralhadora. É que eu acho que seria uma boa a gente correr, sabe? Será que eu consigo passar correndo? Sem enfrentar ninguém, no caso? Será? O brabo é que ele aparece do nada, né? Viram como é que é programado o jogo? Eu passo a determinada área e ele aparece. Ele sumiu, né? Continuiu assim, jogo. Deixa sumido. Ó, falando em deixar sumido, ele apareceu, né? Não abre. Tá. Então, temos um negócio aqui que não abre. Tem uns quadros piscando, sei lá por quê. Erva. Sempre bom, né? Enfim, pessoal. Eu vou tentar zerar o jogo hoje. Na gravação de hoje, sabem? Porque me parece que o jogo não está longe do fim, né? Ah, será que eu ganho alguma coisa? Só arrumar os quadros? Ah, é um quebra-cabeça sim, pessoal. É um quebra-cabeça, tá vendo? Vamos colocar igual, então, né? Será que é isso? Sim. Ó. A gente corrosiu, a gente corrosiu, a gente corrosiu. Ainda bem, né? Ainda bem que eu vim para essa área, então. Não fazia ideia que ia ter isso aqui. Ainda bem que eu achei uma coisa bem útil aí para a gente, né? Ai, caramba, pessoal. Que susto, cara. Eu não imaginei que ele viesse dali. Não vai ter nem jeito, né? Ele vai vir para cá. Com licença, senhor. Não, deixa eu passar. Não, eu vou e erro todas as balas possíveis, né? Deixa para lá esse cara, vai. Ele vai me seguir, né? Ai, jogo. Por que você faz isso comigo? A quantidade de bala que eu gastei, pessoal. Estou lascado, né? Tem bastante munição para a metralhadora, mas eu não consegui ela ainda. Pior que eu não sei como é que está a nossa vida, eu vou usar uma erva. Só para a gente dar uma recuperada, porque a minha tela aí está com sangue, né? Então, em teoria, a gente não está tão bem, né? De saúde. Ah, caramba, que isso? Outro bicho. Ah, jogo. Esse aí não tem braço, pelo menos, né? Vamos usar a bomba. Pronto, problema resolvido, né? Eu tinha que ter usado a bomba naquele outro, né? Que é um inimigo mais forte. Eu que dei mole mesmo. Eu esqueci que tinha a questão das bombas. Eu sei que a gente tem que ir para o andar de cima, né? Mas eu estou explorando aqui porque a gente está achando coisas. Então, teoricamente, eu não estou fazendo besteira, né? Se a gente está achando coisas... É porque pode ser importante, ó. Aqui, por exemplo, eu nunca fui para cá, né? Eu não lembro de ter acessado essa área aqui, ó. Enquanto a gente estava na fita, né? Que a gente assistiu lá, que a Evelyn passou para a gente. Ai, caramba! Ah, que isso, jogo? Aí não, né? Vou ter que usar outra bomba, acho, hein? Não vai ter jeito. Morreu? Por favor, né? Estou zerado, pessoal. Zerado de itens. Torcer para não aparecer mais gente, né? Até vocês me desculpem aí se eu estiver enrolando muito com o vídeo, né? Com o progresso dele, mas é porque eu realmente estou querendo procurar por itens, né? E não tem como, assim, procurar de forma rápida, teoricamente, né? Senão eu vou acabar deixando coisa para trás. Aqui tem fluido químico. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Nossas gavetas, ó. Pólvora. Show de bola. Dá para fazer bala, então, né? Para a nossa pistola. Ó, temos aí munição, né? Já é melhor que nada, né? Assim, 12 balas. 16 anos após o pesadelo de Raccoon City, os sobreviventes ainda estão, como é que é? Sofrendo. Tá. O jogo aí cada vez mais fazendo ligações com o universo dos outros Resident Evil, né? Mostrando que, de fato, esse jogo aqui faz parte do mesmo universo. Apesar do jogo ser bem diferente dos demais, né? Apesar do jogo ser bem diferente, ele sempre mostrando aí para a gente que se trata do mesmo universo. Ó, aqui vai dar para abrir. Vai ter algum bicho aqui? Tomara que não. Ó, bomba. Super bom, né? Mais bomba aqui. Chave do armário do capitão. Ah, tá aí, pessoal. Se eu não pego essa chave aqui, eu acho que eu estava lascado, né? Eu ia chegar no armário do capitão e nem ia ter como usar. Ó, abro o armário do capitão. Então, pegue a metralhadora. Eu não lembro onde fica a metralhadora. Vou ter que procurar, né? Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro onde era, né? Vou ter que achar mesmo. Dá uma olhada aqui. Rápido e tal. Acho que eu peguei tudo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, pessoal. Para ver se a gente consegue achar essa sala do capitão, né? Não sei se fica lá embaixo. Quando andar de baixo, a gente tem um local que eu não abri, ó. Sala de recreação. A sala do capitão? Fica lá em cima, é isso? A cabine do capitão seria a sala dele? Vou ter que subir o máximo? Será que é isso? É impossível, né? Olha, aqui no caso eu posso me abaixar, né? É complicado, hein, pessoal? Tem que pegar o cabo de força na ala médica 3A. Abrir a porta com agente corrosivo. Tem muito objetivo para fazer e eu não sei qual o caminho correto a seguir. Qual é o caminho mais rápido, sabe? Que nem, eu também não acessei aquela escada lá, né? Daquele ambiente lá que a gente abriu. Acho que eu vou até ir para lá para a gente verificar o que tem. Eu lembro que foi um ambiente que eu não cheguei a acessar enquanto eu estava na fita, né? Eu lembro que a gente não conseguiu abrir essa porta. Ela estava trancada e tal. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui para cima. Está complicado, hein? Está complicado, pessoal. Vamos lá. Está complicado, mas a gente está indo, né? Olha como é que esse local foi bom, ó. Está aberto, né? Se eu não abro aqui, olha a quantidade de item que eu ia perder. Gazua? Caramba. Nem lembro de ter passado por alguma coisa que abre, mas beleza. Bonequinho ali, né? Ele colecionava. Inclusive, pessoal, acho que eu nunca mostrei para vocês, né? Mas tem uma área aqui que a gente vê. Olha, estatísticas. Tem como ver quantas vezes eu reiniciei no jogo. O quanto de tempo de jogo que a gente tem. O quanto desses bonecos que a gente destruiu, ó. Era um desses bonecos aqui, ó. São os senhores onipresentes. Eu destruí 5 de 20 só. Moedas antigas eu peguei 11 de 18. Arquivos eu peguei 22 de 32. Enfim, são... Tem várias estatísticas aqui, né? Para a gente ter uma certa noção... Assim, do nosso progresso no jogo em si, né? É uma opção bem interessante, né? Digamos assim. Agora é o seguinte. A gente pode ir pela escada, né? Em teoria, a gente pode ir pela escada. A sala do capitão, eu sei que está lá em cima. Essa sala de recreação é o local que eu poderia tentar abrir, né? Ficar lá e para baixo. Poderia ir para o andar de baixo para tentar abrir. Eu não sei nem por que eu não abri essa sala de recreação. Tentar descer para ver se é possível? Vamos ver, né? Apesar de que eu sei que a gente vai ter que subir em determinado momento, sabe? Ó, esse é o andar da sala de recreação, tá vendo? Ah, a sala de recreação é aqui, né? Eu lembro dessa área. Foi logo quando a gente começou, basicamente, né? Eu lembro que tinha alguns bichos aqui. A gente, na época, nem armado estava. A gente estava zoadaça, né? Lembrei. Mano, eu gravei isso tudo ontem, mas eu não lembro direito, sério. O som não é um problema, né? Vou torcer para não aparecer ninguém aqui. Ó, a mochila. Perfeito, perfeito. Ótimo. Dá para a gente levar mais itens agora, né? Inclusive, eu estava lotado. Eu nem tinha percebido. Sequer tinha percebido isso. Ó, agente corrosivo. Caramba, é muita bomba. É muita bomba. Estou com quantas aqui? Seis bombas só. Parece até que eu peguei mais. Ó, essa bola aqui estava no quarto da criança. Vocês lembram? Lá na mansão. A mesma bola, né? Aqui tem duas delas, ó. Enfim, pessoal. Vamos subir agora. E aí... E aí... A gente vê o que a gente consegue, né? Em teoria que tem um local trancado, ó. Talvez eu tenha que fugir depois, né? Mas agora, em teoria, a gente tem que ir para o 3A, né? Que a gente vai pegar o cabo de força. Justamente naquela porta ali que a gente vai abrir, né? A porta com... Que a gente tem que usar o agente corrosivo. Agente corrosivo o nome. Vambora, 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 vambora. Me dá o maior receio de aparecer algum bicho aqui. Falando em bicho, né? E aparecer. Lógico, né? O jogo vai ser maldoso com a gente. Eu tô com a sensação que talvez dê pra pegar o fusível, sabe? Cara, eu não sei nem quem bate a mim. Foi ele? Vocês vejam, dá pra pegar o fusível. Mas ainda não dá pra levar, né? Eu acho que talvez até seja por isso que eu tenho que consertar o elevador, né? Pra pegar o fusível. E poder sair por outra área que não seja aqui, sabe? Acho que até faz sentido, né? Essa teoria aí que eu tenho, né? Talvez... É porque aqui, ó, diz assim, ó. Cadê? Encontra um cabo de força, conserte o elevador. Até que não, né? Aqui não tem nenhuma opção de fusível, não. Mas eu imagino que a gente vai precisar de um. Vamos pro 3A, né, pessoal? Vamos lá. Chega de enrolação. Já tô ouvindo a pancada de bicho aqui, ó. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí, mas... Já dá pra ouvir que tem alguma coisa aqui. Eu tô ouvindo o jogo. O que que o jogo tá escondendo a gente aqui? Ó, aqui foi o local que eu vi a fita. É tão estranho, né, a gente revisitar essas áreas, né? A gente ficar revisitando e tal. É uma coisa que eu vi numa... De uma forma diferente, numa abordagem diferente. Porque eu primeiro estive no local por uma fita. E agora eu estou visitando de fato. É muito estranho isso. Tomara que não apareça ninguém. Por favor, né, jogo? Ah, óbvio que ia aparecer alguém, né? Pra que que o jogo vai me deixar em paz? Morre não, né? Morrer que é bom ou nada. Morrer pra quê? Bem, aqui a gente tem um local que a gente pode usar a Gazoo, em teoria, né? Então foi excelente pegar aquela Gazoo. Moeda antiga, pessoal. Show de bola. Acho que dá pra pegar a Magnum agora, hein? Se eu não tô enganado, se a gente somar esses itens aqui com os do Ethan... Eu acho que dá 9 certinho. Aí daria pra pegar a Magnum, né? Mas o pior é que eu imagino que a gente tá próximo do fim do jogo. Não sei nem se vai dar tempo, né? De pegar essa tal Magnum. Ó, abre aí. Vamos lá, Mia. Vamos lá que a gente tem que salvar o Ethan ainda, né? Eu acho que deve ter alguma batalha, pessoal, no fim do jogo, né? Porque Resident Evil normalmente sempre termina com uma batalha. Aí deve ter uma batalha que vai ser sinistra, né? A gente vai enfrentar alguma coisa que... Que vai atrás do Ethan. Eu não sei se a gente vai comandar o Ethan ou a Mia, né? No fim do jogo, mas... Acho que... Assim, pode ser qualquer uma das duas coisas, né? Essa porta não abre, não? Estranho. Ela não tenta abrir, ó. Sei lá. Ó, o jogo salvou. O jogo salvou, vai acontecer alguma coisa. Tem um alarme, tá vendo? Eu acho que eu tô indo pro caminho certo, sim. Porque a gente tá, em teoria, no terceiro andar, né? Que é justamente onde tem o cabo de força. Apesar de estar meio sinistro aqui, eu acho que esse é o caminho correto, sim. Tô ouvindo alguma coisa. Fluido químico. Boa. Tá, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso construir a munição aprimorada de arma de mão. Talvez seja interessante, né? Eu nunca usei isso aqui no jogo inteiro. Talvez seja o momento ideal pra usar agora, né? Ó, munição aprimorada. E aí eu faço um kit médico também, né? A gente fica com dois kits. Melhor, né? A gente fica até mais seguro. Ai, caramba. O que que é isso, pessoal? É aquele bicho que cospe? É ele, né? Pior que ele sobreviveu a bomba. Mentira que você não morreu com duas bombas. Um é pouco, dois é bom, três é demais? Não, três é o suficiente pra ele, ó. Caramba, ele demora três. Três bombas. E olhem que são bombas, hein? Que são itens que, em teoria, eram pra ser super fortes, né? Eu tava com muito receio de aparecer esse inimigo de novo, pessoal. Foi justamente um inimigo que... Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas foi um inimigo que a gente enfrentou naquele desafio do Lucas. E eu achei super complicado enfrentar esse bicho aí, né? E é óbvio que o jogo é bom pra gente enfrentar, né? Tipo, o jogo não se aguenta. Vamos lá, pega esse cabo aí, Mia. Ó, cabo de força. Perfeito, pessoal. Ainda bem, né? Ah, e dá aquela sensação de alívio, né? Cada item que a gente pega, sinal que a gente tá... Cada vez mais avançado, né? Sinal que a gente tá fazendo a coisa certa. A verdade é essa. Ó, tem coisa aqui, ó. Agente corrosivo. Tô pegando tanto agente corrosivo, a gente precisava disso tudo mesmo. Nem vi tanta porta, assim, pra abrir. Ó, nem sei onde é que tem mais portas com agente corrosivo aqui pra gente abrir. Eu já abri quase tudo. A não ser que tenha, tipo assim, agentes corrosivos a mais, né? Pode ser também. Às vezes o jogo tem a mais, né? Do que o... O necessário. Ó, outra bomba. Que barulho foi esse? Cara, eu não sei porque ela não abre essa porta. Não sei, ó. Ela não abre. Nem adianta tentar que não vai. O jogo quer que eu dê a volta mesmo, né? Isso aqui é por quê? Porque eu era pra ser obrigado a enfrentar aquele bicho, né? Que apareceu aqui. É pra isso que o jogo não deixa avançar pra aquela porta, né? Ela tá emperrada. O jogo nem dá uma desculpa, né? Ela simplesmente não funciona e acabou. É muito barulho sinistro, hein? Tá complicado. Cadê? Agora o que que eu faço, hein? Pra onde eu vou? Será que eu devo ir pro último andar? A gente vai e pega a arma, né? A gente tenta pegar a metralhadora. Inclusive, vamos usar a munição aprimorada? Que em teoria é mais forte, né? Vamos ver se funciona de fato, né? Tá, eu vim por lá. Dá pra gente pegar o elevador também, né? Na verdade, dá pra gente usar pra gente ir pro quarto andar isso aqui, né? Ó, é um caminho direto pro quarto andar. Tá bom que a gente não pega aquela escada doida que tem lá, né? Vai por esse caminho aqui mesmo e valeu. Poxa, eu lembro dessa escada, que até ela demorou pra caramba pra subir, né? Eu cheguei a comentar alguma coisa que eu nem lembro da outra vez. Ó, a cabine do capitão. Ah, jogo. Morreu, Mia! Não, jogo. Caramba, eu não imaginei que ela tivesse com tanta... Tão pouca vida, né? Caramba, voltou tudo, pessoal. Ah, vacila. É a primeira vez no jogo, basicamente, que acontece isso. Que eu morro e tenho que voltar uma parte tão grande. Né, pessoal? Espero não morrer agora, né? Tô voltando aqui. Demorei um certo tempo, né? Até fazer tudo de novo. Tinha que enfrentar aquele... Aquele inimigo mais gordo de novo. Que cospe, né? Acho que foi a primeira vez no jogo, né? Que eu morri e eu tive que voltar um bom percurso. Mano, pior que eu sei que o bicho tá aqui e não consigo fazer nada ainda, né? Tô usando munição mais forte, em teoria. E olha o bicho que não morre. Vai nessa, vai e fica seguro que você vai sobreviver no negócio. Sobrevive nada. Eu não tenho mais erva separada, né? Pra usar. Eu só poderia usar o kit médico. Não sei se vale a pena usar. Muito difícil, né? Muito complicado. A gente fica na indecisão absurda, né? Esse jogo aqui, ele pega muita gente nisso, né? A gente fica indeciso se usa item ou não. Mas tá aqui, né? Vou conseguir pegar, ó. Barulho é esse. Logo vi, né? Morreu? Com duas balas? Ah, deu certo. Tem que usar a munição mais forte. Beleza. Mas você veja, o jogo ele alerta a gente, né? Quando tá chegando um inimigo perto. Porque ele toca uma música diferente. Aí eu fiquei ciente. Eu pensei assim, ué, tem inimigo aqui perto. E aí não deu outra, né? Tinha mesmo. Enfim, pegamos a metralhadora. Deve ajudar bastante a gente, né? Nem sei se tem tanto inimigo assim ainda pra gente enfrentar. Mas é isso. Em teoria, agora eu tenho que voltar pro elevador, eu acho, né? Pra que a gente possa colocar aquilo que a gente pegou, né? A gente tem que pegar o cabo e botar lá. Acho que talvez até descer por aqui, né? Se é que não é por lá que desce também, né? Ó, aqui não tem nada. A gente já tinha visto aqui, eu acho, né? Alguma parte aí do jogo eu abri e vi que não tinha nada. Só conferir aqui, pessoal. Será que dá pra descer por aqui? Dá sim. Eu achei que ela ia tomar dano, mas acho que não, né? Cadê? Agora vamos pro elevador. Né? Aí eu uso o cabo. Agora a questão é, como é que a gente faz pra... Pra gente pegar o fusível e ir embora, né? Será que agora o caminho vai estar aberto? Ó, o jogo salvou. O jogo salvou, falta pegar um fusível e botar aqui, tá vendo? Conserte o elevador, só falta isso. O local é esse, que eu nem lembro. Quarto de beliche. Ah, dá pra subir aqui de volta, né? Ah, sim, aqui é a parte de baixo, né? Onde tá o fusível mesmo. O fusível tá pro lado de lá, vocês lembram? Só que tem esse inimigo aqui, né? Morre ou não? Morreu. Né? Acho que aqui é o primeiro a andar mesmo, ó. Eu não sei se vão ter inimigos... Inimigos não, né? Mas itens novos aqui, ó. Acho que até que não, né? Acho que a gente realmente vai ter que pegar o fusível e só ir embora mesmo. Acabou que eu voltei pra cá, né? Em determinada parte aí do vídeo. Mas eu não sabia que dava pra pegar o fusível direto e ir embora, né? Se eu soubesse... Olha só, tem cara aqui, né? Foi esse que eu deixei de enfrentar da outra vez. Eu achei que era outro. Com licença, senhor. Tu entra aqui? Tomara que não. Tô lascado, pessoal. Minha vida, como é que tá, né? Tá tudo... Deve estar no amarelo, né? No perigo. Vambora, Mia. Vambora, Mia. Vambora, Mia. Aproveita que não apareceu ninguém. Eu peguei o fusível, não peguei? Deixa eu dar uma olhada aqui só. Peguei. Tá, fusível de uso geral. Engraçado que é a segunda vez que a gente vai fazer uso desse mesmo fusível, né? Opa! Aí sim, hein? Pra onde que eu tenho que ir? Vá para o andar inferior e salve o item. Será que é o último a andar? O S3? Será que é isso? O S3? Nem sei como é que chega no S3. Eu tenho que pegar a escada, né? Então, escada. Eu tô em 2F. Eu acho que é S2, né? Tem que ir para S2 e depois descer mais, né? Vai ter algum acesso. Alguma escada lá. Primeira sala de máquinas. Segunda sala de máquinas. Eu não fui para essas áreas. Ou será que eu tenho que sair pelo escritório? É o escritório que tem escada. Escritório em S1. Só que para chegar em S1, a gente tem que passar por S2, correto ou não? Sei lá. Tô entendendo nada, pessoal. Qualquer coisa. Não, tô indo para o caminho certo sim, ó. Tanto que teve uma fala aí, né? Qualquer coisa eu cortava o vídeo, mas... Bicho, tá tocando alguma música. Música é treta, hein? Tem um bicho aqui em cima. Vocês viram ali andando? A sombra? Olha só, hein? Quase dois por um real, hein? Quase, quase, meu amigo. Acho que eu andei bem, pessoal. Tinha um no teto que eu nem tinha visto, né? Eu só tinha visto pela sombra. E eu acabei conseguindo finalizar, né? Meio que sem querer, mas foi. O jogo salvou. Vamos ver aqui, né? Ai, caramba, pessoal. Tá tenso, hein? Vamos ter que passar por isso aqui tudo, ó. Primeira, segunda, sala de máquina, área de carga. Tamo lascado mesmo, né? Uma bomba, meu amigo. Ainda bem que a gente tem essa bomba. Abre isso aí, Mia, por favor. Vê o que tem aí. Tá, kit médio. Munição pra metralhadora. Mais bomba. Isso, ótimo. Pega bastante bomba mesmo. Acho que eu vou encher a vida. Pessoal, tô com medo aqui de morrer. Vamos encher a vida, né? A música aí tá tensa pra deixar a gente tenso mesmo, né? Mas em teoria a gente vai conseguir, sim. Primeira sala de máquinas. Ela tem nada aqui dentro. Vambora. A gente já passou por aqui na fita também, vocês lembram? Só que naquela ocasião a gente tinha chegado na área que não tinha como avançar mais. Ótimo. Chega mais. Chega isso. Ó, morreu. Caiu duro já. Bom da bomba é isso, né? Tipo assim, você bota e... A maioria dos inimigos morre na hora e acabou. Não tem papo, né? Ai, caramba. É o que cospe, né? Vamos ver se ele vem pra cá. Vem, vem, vem pra cá mesmo. Mentira que ele acabou com a minha bomba, pessoal. Mentira que ele faz isso. Ele destrói a bomba com o ácido dele, né? Vou acabar morrendo pra esse cara, tá vendo? Maldade é a beça do jogo isso aí, hein? Gastei três bombas que não usei pra nada. O bicho tá vivo, ó. Tá vivo e tá quase matando a gente. Como se não bastasse, tá vivo, né? Usa a vida, Mia. Vai. Outro primeiro socorro. Ainda bem, né? Pelo menos o jogo foi bondoso ali. Caramba, ele já tá aqui, pessoal. Pensei que ele era mais lento. Tô lascado. Ó, o jogo salvou. Se ele não vier pra cá... A gente tem uma certa chance, né? Ó, que aí eu abro isso aqui... E valeu, eu tenho um kit médico ainda. Pelo menos isso, né? Tchau. Tchau. Tchau.